Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês uma transformação que eu fiz em uma TV de tubo, daquelas bem antigas. Ela ia ser descartada e eu transformei ela naquela cena do Simpson de abertura do desenho, onde tá todo mundo sentado no sofá assistindo televisão. Eu fiz os personagens em biscuit e ainda não tá 100% pronto, porque eu ainda pretendo colocar um vidro na frente, mas acompanhem aí o processo e depois me contem o que vocês acharam. Eu comecei fazendo a limpeza da TV, que tava bem suja, né? Depois eu fui fazendo todo o fundo. Eu fiz todo o isopor, recoberto por EVA. E fui fazendo as cores que aparecem no desenho. Depois eu comecei a fazer cada um dos objetos que aparecem na sala. Todos foram feitos como base utilizando isopor, alumínio e também ferro, pra fazer, no caso, os personagens. Fui montando cada um e fui colocando cada um no seu devido lugar. E assim ficou finalizada a nossa TV. Assim como eu falei no início do vídeo, ainda falta colocar um vidro na frente, pra parecer mais real e como se fosse realmente a cena do desenho. E esse foi o resultado da transformação da nossa televisão. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar aquele like. E aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais, pessoal! Tchau!